Os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas e de Mascarenhas de Moraes, Peixoto, subiram em decorrência das últimas chuvas. Segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o nível no Lago de Furnas na última terça-feira estava em 758 metros, 32,75% do volume útil, e em Peixoto, 658 metros, 35,77% do volume útil. De acordo com dados do ONS e de Furnas, o volume útil no reservatório passou de 20% em outubro do ano passado, e em dezembro atingiu cerca de 25%. Em Peixoto, o volume chegou a 20% em outubro, desceu para cerca de 19% em novembro e voltou a subir em dezembro, quando ultrapassou os 25%. Além da chuva, outra medida tem ajudado os reservatórios a recuperar o nível de água. Em novembro de 2021, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico determinou a redução de 100 metros cúbicos por segundo na vazão dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas e Peixoto, entre 1º de dezembro e 30 de abril de 2022. A agência determina que a vazão média a ser liberada pela hidrelétrica de Furnas não poderá ser maior do que 300 metros cúbicos por segundo nesse período, e de acordo com a resolução, os limites serão suspensos caso o reservatório atinja 70% do seu volume útil, ou mais do que isso. A agência de Furnas e Saneamento Básico